Como Luz Como Tu Nunca Vi Sem Ti Não Tenho Eu Como Tinta Sem Pisseu Essa Real Fantasia Como Tu Nunca Vi Eis a Mulher Entre Milhares De Mulheres Só A Ti Eu Escolhi Meu Amor Eis a Mulher Entre Milhares De Mulheres Só A Ti Eu Escolhi Meu Amor Só Tu Tens O Código Só Tu Tens O Código Só Tu Tens O Código Do Meu Coração Sem Ti Não Tenho Eu Como Tinta Sem Pincel Eu Te Amo Meu Amor Eu Te Amo Meu Amor O Teu Beijo Me Da Vida Teu Abraço Me Conforta Sorte Minha Por Te Ter Perto De Mim Perto De Mim Vou Te Amar Para Toda Vida Na Tristeza Ou Na Alegria Na Saúde Na Saúde Ou Na Doença Para Sempre Seras Minha Eu Te Amo Meu Amor Eu Te Amo Meu Amor Eu Escolhi Eu Te Amo Meu Amor Eu Te Amo Meu Amor Eu Te Amo Ah, 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 ah